Eita pai, eita, corre, 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 ai meu Deus, nossa, cuidado pai com o tiranossauro, mano, toma na cabeça, isso, mano, cuidado pai, cuidado, cuidado, vou tapar dentro da nossa casa aqui, eita, o tiranossauro tá vindo com tudo, eita papai, eu vou atacar ele aqui de dentro, cuidado, e toma predada, eita, agarrou no popote agora, hein, foi no popote essa, mano, segura, toma, mais Isso, vai, se prepara, isso, meu Deus do céu, mano, ai, 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 toma, ai, ai, não, calma, calma, eita, vem aqui, tiranossauro tá vindo pra cima com tudo, venha, e toma, boa, é pai, conseguimos, pai, tá ficando perigoso aqui a situação, hein, eita, tem um barilho nix aqui, Eu acho que não é uma boa ideia a gente ficar morando aqui não, mano, nós estamos dominando o deserto, conseguimos dominar na verdade, mas está muito complicado de nos manter no mesmo local, cara, ó o barilho nix, vamos botar ele pra correr logo, e toma, nossa, essa foi boa, essa foi boa, caraca, a gente tava morando nessa casa aqui, Mas as criaturas não estão deixando em paz, então, eu e meu pai decidimos sair fora aqui do deserto, e irmos para o campo, mano, como assim o campo? Nós vamos para um lugar bem mais tranquilo, onde só terá herbívoros, pelo menos eu espero que seja assim, né, essa casa que a gente tava morando ali, ó, era excelente, nos guardava da chuva, do sol, mas, não dá pra continuar não, mano, toda hora aparece uma criatura querendo comer a gente, não, peraí, esse negócio ficou mal, querendo degustar a gente, não, querendo nos devorar, aí, agora ficou melhor, Só que, pra nós atravessarmos essa parte do deserto aqui, é complicado, nós vamos atrás daquelas montanhas gigantes, tá vendo, só que é cheio de escorpiões, e um monte de outras coisas, nós temos a vantagem, depois a gente joga pedra, né, mano, então, aqui, querendo ou não, tem pedra, né, mesmo sendo um deserto de areia, mas tem pedrinhas, a gente consegue achar debaixo das areias, aí, ó, então a gente não... Ó, urubango, 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 toma, ah, vem cá, urubu, ah, não, peraí, pai, peraí, porque eu quero dar uma predada no urubu, toma, hehehehe, cair igual uma jaca podre, velho, igual uma jaca podre, que que é isso, mano, vamos lá, papai, chalicotério, nós precisamos cair fora daqui logo, E vamos torcer pra que não apareça titanoboas ou pior, vermes da morte, os vermes da morte são os piores que tem aqui, mano, se ele, se aparecer um verme da morte, provavelmente eu e meu pai vamos virar lanchinho, nós não vamos conseguir dar conta dele, mano, pode ter certeza que não vou, velho, é muito, é muito difícil de conseguir vencer um verme da morte, quase impossível pra ser realista, né, Mas, vamos lá, ó, essas, essas bichão aqui, ó, esqueci o nome dele agora, mano, também vem pra cima com tudo, eles são fortes, vamos, cuspiu, cuspiu, toma, toma, esse veneno dela é forte, isso, vai, pai, aqui, 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 ó, vai, mano, segura, boa, vai, isso, Essa lagartona do deserto comigo não, fio, comigo, com papai, chalicotério aqui, ó, tem não, aqui é pai e filho chalicotério, fio, em uma missão do deserto, ó, esse título ficou top, Olha, tem a titanoboa aqui e eu já vou limpando o caminho, mano, porque eu não vou esperar as criaturas virem me atacar, né, eu vou atacar primeiro, sempre ataque primeiro, né, não vou dar vacilo de jeito nenhum, porque vai que o pior aconteça, não vou deixar esse vacilo, né, velho, opa, calma, calma aí, toma, na cabeça da cobra, não, pera aí, na cabeça da cobra não, na cabeça da titanoboa, fica melhor, fica melhor assim, Escorpiões, vem cá, escorpiões, 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 eita, que isso, vem cá, ah, louva a Deus, mano, louva a Deus, toma aqui pra ela agora, vai louvar agora, ó, toma, eita, bag, meu Deus do céu, segura, 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 boa, he, 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 eita, nós, segura, filhão, que aqui o negócio é brabo, hein, toma, venha, cara, o chalicotério, Eu, meu papai, chalicotério, nós somos muito top, mano, a gente consegue lançar pedras a distâncias imensas, velho, pra gente é imensa, né, e conseguimos atingir criaturas voadoras, mano, aí é top demais, mano, quem que vai se mexer com a gente? Ninguém, hein, filho, eu tenho certeza que não, olha o tanto de criatura que tem aqui, velho, tem louva a Deus, tem umas horas, e tem esse, olha que urubu diferente, mano, urubu vermelho, esse aqui é flamenguista raiz, mano, ó, derrubei o urubu do Flamengo, mano, meu Deus, cara, derrubei o urubu, pera aí que os louva a Deus tá vindo, louva a Deus tá vindo, aqui eu não tenho medo não, toma, vai, 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 predada nele, predada nele, pai, vai, vamos, isso, nossa, aqui são mais fortes, segura, tem outro, vai pra cima dele, eita, meu Deus do céu, mano, os louva a Deus não tem chances com nós de ralicotério não, filho, não tem medo, olha aí, toma, predada, mano, essas criaturas do deserto são perigosas, velho, nós temos que tomar cuidado, pra não aparecer nenhum giganotossauro, ou algo do tipo, o que que aquilo ali, é uma árvore? hum, é uma árvore, mano, tá parecendo até uma cauda de basilisk, hum, não sei não, hein, tomara que não seja, mano, tomara que não seja, mas eu acho que não, não é não, não é não, é uma árvore mesmo, pela primeira vez, dessa vez é uma árvore, mano, pela primeira vez, né, toda vez que eu falo, será que é uma árvore? é um basilisk, dessa vez é realmente uma árvore, velho, vamos atravessar logo esse deserto, que eu tô doido pra sair daqui logo, que eu tô com muito medo, velho, mas muito medo mesmo, olha o tanto de bicho que tem aqui, ó, e o bicho já vem na cega pra gente, ó, é pra todo lado, tem titanoboa também, mas, ui, toma, boa, ainda bem que nós conseguimos acabar com as titanoboas, titanoboas com apenas uma pedrada, mano, porque, ó, elas tem veneno, se elas conseguirem, olha aí, cuidado, 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 vai, isso, boa, se elas conseguirem, mano, dar um ataque na gente, soltar um veneno na gente, já era, a gente pode ficar paralisado, ou até mesmo vim a óbito, sabe o que é vim a óbito? Sabe, né, morrer, eita, 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 escorpião, escorpião seguindo a gente, olha os bichos seguindo, mano, tudo seguindo, vai, ah, o escorpião parou de seguir, parou, parou, vamos, pai, vamos sair daqui logo, já tá na hora da gente comer alguma coisa, mano, já tô morrendo de fome, preciso comer o quanto antes, o que vocês acham? Eu preciso comer? Preciso, né, velho, eu preciso comer, ai, 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 tudo que eu achar de graça aqui, eu como, velho, se você achar uma coisa de graça, você não faz, não, se você tiver vantagem em uma coisa, e tê-la de graça, você não vai fazer? Eu acho que vai, já pensou, se você aí de casa, pudesse receber todos os vídeos no seu celular, assim que saísse, seria muito legal, não é mesmo? Mas, infelizmente, isso não acontece, porque você não se inscreve, se você se inscrever e ativar o sininho das notificações aqui no mundo dos dinossauros, vídeos novos, você irá receber vídeos novos todos os dias, uma hora da tarde, então, não perca essa oportunidade, é de graça, aproveite pra receber tudo todos os dias, vou aproveitar pra comer aqui, mano, já que tá de graça, vou pegar, filho, aproveita, aproveita que é por tempo limitado, viu, que vai tá de graça, é, você poder se inscrever aqui no canal, vai que o YouTube mude aí, e queira cobrar de você a sua inscrição, né, então, vamos lá, mano, pelo amor de Deus, hein, pelo amor de Deus, vamos, ó, acho que aqui embaixo, nós já estamos quase saindo do deserto, e vamos pra, passar pela floresta vermelha, que é a Redwood, um dos locais mais perigosos que tem, depois do deserto, acho que o deserto, a Redwood chega a acertar mais do que o deserto, oi, toma, oi, cuidado, 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 pedrada, predada nele, pedrada, e, toma, boa, hehehe, eita, eu só tô observando uma coisa, eu e meu pai já estamos rodando há um bom tempo, e ainda não conseguimos encontrar uma parceira pro meu papai, né, uma mamãe pra mim, porque tá difícil, mano, ninguém quer casar com meu pai, ó a cara dele, lindo, né, tá bem demais, meu pai, ó, bem acabado, tá bem acabado, véi, ninguém tá querendo meu pai, e a coisa tá ficando complicada, se a Titanoboa vai vir pra cá, mano, que Titanoboa bonita, véi, grandona, ó, mano, mas eu não vou atacar, ah, eu não ia atacar, mas agora eu vou ter que atacar, mano, essa não é Titanoboa comum não, mano, ela não é Titanoboa comum, essa é muito mais venenosa do que as outras, vai, 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 toma, ela é uma, é uma, Titanoboa tóxica, segura, nossa, foi por pouco, olha o tamanho dela, mano, olha a grossura, eu caberia aqui dentro, ó, facilmente, mano, eu caberia aqui dentro, facilmente, mano, olha pra isso, minha sorte foi que nós conseguimos matá-la antes dela atacar a gente, véi, foi por muito pouco, então família, espero que vocês tenham gostado, espero você no próximo episódio da nossa família Charlie Cotério, temos muitas aventuras ainda pela frente, ok, então se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like neste vídeo, valeu, falou e fui, mundo de dinossauros, 200k.